Senhor presidente, 13 de setembro, 13 de julho, sábado, aconteceu uma tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos. E, mais uma vez, um milagre ocorreu, assim, por dois milímetros, por um movimento de segundos, de fração de segundos, aconteceu aí um livramento da morte de um candidato a presidente dos Estados Unidos. Eu fico decepcionado com a mídia brasileira, uma grande parte da mídia, a gente não pode generalizar, mas, assim, algo assustador, como a militância tem tomado, em muitos casos, com raras exceções, uma torcida, né, assim, dentro da redação, uma manipulação de informações. Então, é triste isso, porque se fosse do outro lado, se fosse Deus nos livre de um candidato democrata, o mundo teria caído, né, vamos combinar. Era fascista, terrorista, a gente já viu esse filme, né, então o ódio tá tomando conta, inclusive, de profissionais que não têm. Esses políticos, que eu não vou citar nome aqui pra não deixar mais famoso, políticos fazendo chacota, né, desacreditando de algo que todo mundo viu, né, Então, aquela velha história, nós podemos ser adversários no campo da política, mas jamais inimigos. Poxa, tá na hora de serenidade, gente. Tá na hora de responsabilidade. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. É surreal os comentários que a gente vê de pessoas incentivando esse tipo de situação, né, nós não podemos compactuar com isso, nem de um lado, nem de outro, jamais a violência é um caminho pra nada na vida, né. Então, assim, e também eu confesso que fiquei estranho, achei muito estranho, a questão da, pouco tempo depois, já foi dizendo que seria um lobo solitário, né, enquanto as imagens mostram, é por isso que querem controlar as mídias sociais, tem projetos no Senado, na Câmara, nesse sentido. O último agora tá anexo ao marco da inteligência artificial, né, trechos do PL da censura, justamente pra que a não democratização das informações, não deixe acontecer o que a gente viu nesse final de semana, que foram dezenas de pessoas, minutos antes, vários minutos antes, dizendo, ó, tem um cara subindo no telhado ali, avisando a polícia. E muito estranho isso ter acontecido. E depois, rapidamente, as forças de segurança dizendo que, ah, não, foi um lobo solitário e querendo já justificar alguma coisa. É muito estranho, espero que, é, que se encontre realmente o que é que tá por trás disso tudo. É, e também solidariedade total às vítimas, é, que perderam a vida, inclusive um bombeiro que tava protegendo a família e perdeu a sua vida. Então, né, o reestabelecimento pronto aí do presidente, do, do candidato a presidente Trump, porque eu tenho discordâncias dele, confesso, tenho discordâncias, mas é legítima a sua candidatura e a gente tem que respeitar, né, as posições das pessoas. Isso é democracia, isso é tolerância, e é isso que a gente tem que fazer. Até porque, presidente, vai acontecer um impacto no Brasil, né, essa eleição, a gente sabe que vai acontecer um impacto na nossa nação, forte, porque poderosos de plantão, é, estão sabendo que o Brasil tá, é, a ditadura da toga que a gente vive, com a anuência de outros poderes da república, o alinhamento, como quer que seja, o sistema apodrecido, ele tá sendo denunciado, tá sendo denunciado internacionalmente. Então, essa mudança, essa troca na presidência dos Estados Unidos, além de ser uma alternância de poder muito importante pra qualquer democracia, eu quero dizer também, presidente, que a gente, é, essa mudança vai propiciar no Brasil também, é, que muita coisa seja clareada, né, quem tá abusando da Constituição do Brasil, quem tá abusando da democracia do nosso país, quem tá desrespeitando os direitos individuais, coletivos, né, o ordenamento jurídico, os pactos que o Brasil assinou, isso, eu acredito que vai chegar a hora. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, né, então, muito importante, é, que a gente tenha essa, essa serenidade. Por falar nisso, no dia 14 de julho, no domingo, anteontem, eu fui pra Paulista, né, estive na Avenida Paulista, numa manifestação linda de arrepiar, depois desci, conversei com as pessoas, né, percebi com muita tristeza que a casa que eu atuo, a nossa casa, está mais desmoralizada do que nunca, né, e eu vejo uma legitimidade no que as pessoas falam, de coração, com muito, sem ódio, sem nenhum tipo de ressentimento, mas pela justiça, pessoas que são brasileiros, que dizem, é, com legitimidade, que o Senado está agachado, é, está no chão, né, para abusos de alguns ministros do STF. A gente tem visto isso, é, eu também alertei para as pessoas, na minha fala, que a Câmara dos Deputados também tem culpa no cartório, né, inclusive muitas pautas que nós aprovamos no Senado, podem falar de tudo do Senado, mas algumas pautas, como a PEC do fim do foro privilegiado, a questão da, é, a PEC do, 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 do fim das decisões monocráticas, a questão da PEC antidrogas, é, tantas medidas que nós tomamos no Senado estão paradas, lá na Câmara dos Deputados. Então, a cobrança da população, que é legítima no Senado, e nós estamos trabalhando para conscientizar os colegas, das barbaridades que estão acontecendo no país, mas a Câmara também, eu tenho alertado para a população, e alertei, que a Câmara precisa ser cobrada, de forma mordeira, pacífica, respeitosa, né, outra, outra pauta muito forte que surgiu lá, foi a questão da anistia, presidente, anistia, para, é, as pessoas, que estão com seus direitos respeitados, inclusive, tem aqui, ó, a Débora, é, mãe dessas duas crianças, né, que, que até sem denúncia, estava, pouco tempo atrás, presa há 14 meses, né, nós temos vários casos, Silvio Neivás, que eu estive lá visitando, né, tem o, o Felipe Martins, Felipe Martins também, então o Brasil está cheio de máculas, né, por essa, é, irresponsabilidade, omissão, no Senado, e, responsabilidade de alguns ministros, movidos pelo ódio, hoje no Brasil, pela vingança, pela revanche. Então, senhor presidente, é, a anistia que se fala, é, no Congresso brasileiro, não é essa, a anistia que deveria ser feita, de pessoas que estavam com bíblias, bandeiras na mão, que nem sequer entraram, muitas delas, dentro do, do, dos prédios públicos, e estão aí com 15, 17 anos, de condenação. É absurdo o que a gente está vendo, milhares de brasileiros, presos políticos, mas a anistia que se fala no Congresso, pra minha tristeza, é a anistia de partido político. Isso aqui é uma coisa surreal, além da queda do coice, como a gente diz, no Nordeste. Mas, eu acredito que a censura também, está incomodando muito, eu percebi, nos brasileiros, e nós vamos precisar sim, o Brasil precisa de atos assim, todos os meses. As grandes mudanças desse país, foi através das ruas. Então, parabéns aos brasileiros, que foram um evento includente, um evento sem personalismo, sem idolatria a ninguém, um evento suprapartidário, e assim tem que continuar. Parabéns aos organizadores, Marco Antônio Costa, o Kevin, do Space Liberdade, a Samanta, todos os que organizaram esse evento fantástico, senhor presidente. Eu quero desejar uma ótima semana a todos, que Deus abençoe essa casa, e que tenhamos, cada vez mais, uma tomada de consciência, entre todos nós, pra que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro, passar por esse tempo sombrio, esse tempo de trevas que a gente vive no Brasil, e que a gente possa fazer a nossa parte sobre a reforma tributária, enterrou essa reforma tributária, assim, injusta completamente, cheia de privilégios, vai aumentar a carga tributária, eu ouvi isso nas ruas, senhor presidente, as pessoas clamando contra essa reforma tributária também, e que a gente possa fazer o nosso papel, para cada vez mais, que o Brasil volte a ter democracia, porque hoje nós não temos democracia, que o Brasil volte a ter o respeito à Constituição, e ao direito de todos os cidadãos, continuarei nas ruas, e irei onde quer que seja, pra que a gente possa gritar, clamar, de forma moderna, pacífica, porque isso é democracia, pago do meu bolso, não gastei um centavo, passei mais tempo dentro do avião, saindo de Fortaleza, indo pra Paulista, voltando do que em São Paulo, mas valeu a pena, porque isso é um sentimento que a gente dá voz a uma sociedade que não se sente representada, infelizmente. Um grande abraço, senhor presidente, Deus abençoe o senhor. Amém. Obrigado, senador Eduardo Girão, com o próximo inscrito, o senador Chico. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.